Salve galera, aqui é o William Damascena e eu vou ensinar o ollie. O ollie. Filma aí. Tá filmando? O ollie. Pra você dar o seu ollie de cada dia, posiciona os seus pés. O pé de trás bem na ponta do tail e o pé da frente um pouco mais pra trás dos parafusos de base. E quando você for bater o ollie, você pressiona bastante o tail e bate ele bem forte no chão. Assim que você bater o tail no chão, o nose vai subir. Quando o nose estiver subindo, você arrasta o seu pé que tá mais ou menos pra trás dos parafusos de base. Arrasta ele pra frente. Quando você arrastar o pé pra frente dos parafusos de base, você encolhe a sua perna de trás com o ollie subir por igual. Assim que o seu ollie estiver no alto, espere ele subir o máximo que você puder. E na hora que você voltar no solo, dobra os joelhos pra amortição empático. Você sai andando tranquilo e aí é seu ollie precioso de cada dia prendido, meu Deus. Muito obrigado. Pra você que tá vendo esse vídeo, se gostou dá um joinha, se não gostou não dá um joinha ou não faz nada. Inscreva-se no canal e você que se quiser fazer um pedido de manobra, mande um e-mail para damascenaensina.gmail.com As manobras mais pedidas eu vou estar ensinando aqui no canal. E também compartilhe no Facebook, também curtam lá damascena01 no Face, no Instagram. E é nóis galera, bom ollie pra vocês e o ollie é a manobra mais sagrada do skate. Valeu, é nóis.